Fala aí rapaziada, como é que vocês estão? Rodinho aqui, eu vim explicar pra vocês como é que tá as mudanças do Chaco As magias mudou algumas coisas, tá bom? Mudou tudo nas magias do Chaco, né? Todas as magias teve alguma mudancinha E eu quero explicar pra vocês como é que vai funcionar, qual magia que vai ter que priorizar, qual bid que é melhor, a D, a, p, tá bom? Então, vem comigo, porque eu tenho prioridade em falar sobre isso, né? Pelo menos no Chaco, de todos os campeões do Val, no Chaco eu tenho mais prioridade em falar É, porque eu já peguei várias vezes top Chaco aí, fechou? Então, bagageando no like, me ajuda bastante o like de vocês O comentário também é de extrema importância, porque eu vou saber se vocês gostam desse tipo de vídeo Apesar de ser um vídeo curto e não é gameplay Mas aí eu consigo fazer e expor minha opinião do que vai ser o novo Chaco aí, fechou? Então, vem comigo Bom rapaziada, tamo aqui no Twitter E aí o Ryota era quem mandou, né? Essa lista aqui, acredito eu que vocês já viram em alguns outros vídeos, né? Alguém explicando sobre as magias Mas eu vou explicar pra vocês de novo E explicar pra vocês como é que é o Chaco atual E como é que tá o de agora, né? Com esse rework aí, tá? Eu já li, já tirei minhas conclusões, mas eu vou ler tudo de novo pra você ver Como é que tá pegado aqui, ó Se liga lá Bom, o que eles querem fazer com o Chaco? Tá falando aqui, ó Overall goals, né? Eu não manjo muito de inglês, mas eu entendo o básico Tá falando aqui que eles querem que o Chaco interaja Com outros inimigos no early game, né? O Chaco que, às vezes, contra um Xin Zhao pode tomar um pouco de preju E também eu tava achando que o Chaco tava muito fraco no early game Tendo em vista de que Se você joga de Chaco e você não tem um early game Bom, acabou pro Chaco, você entendeu? Às vezes, se o seu time tiver mal e você é mal Você não vai conseguir carregar É diferente do contrário Se você tiver forte e o seu time fraco Às vezes você consegue fazer com que o seu time Floresça, né? Vai florescer E aí você, gancando, forçando o jogo Você vai conseguir virar o jogo aí de Chaco, né? Ele tava muito 880 Então, acredito eu que eles querem deixar o Chaco mais forte no early game Mas, acredito eu que também que eles tão falando que Pro late game, eles não tão querendo que o Chaco dê aquele 1 hit E mate o ADC, por exemplo É, isso aí eu teria que ver em partida como é que isso ia funcionar Porque no late game, se você não dá esse 1 hit nos ADCs Se tiver uma Lulu, por exemplo, no time inimigo e o tal ADC Acabou pro Chaco, né? Então, tem que ver como é que vai funcionar isso daí Tá? Então vamos que vamos, ó Eles tão falando também que AD e AP Vão ser bons também, né? Os dois kits de AP e AD vai ser bons E nenhuma vai ser melhor do que a outra Então, AD e AP vai ser viável E vai ser viável mesmo Tanto na Jungle Como, por exemplo, no top, né? O Pink Ward joga no top De Chaco AP no top Ele não joga... acho que nem de outra... Agora ele até vai gostar de jogar de Chaco AP na Jungle Porque era muito lento a limpeza de Django de Chaco AP Mas acho que agora ele também vai jogar Eu também tava reclamando muito de Chaco no early game Tava muito complicado de jogar Acho que o Pimp mesmo também tava reclamando Então acho que agora vai ficar legal de jogar Agora no early game Vai ficar um pouco mais forte, tá? Backstab, que é a passiva Antigamente a gente tinha uma passiva de Chaco Que a cada 3 segundos, né? Você dava um crítico pelas costas, né? Se você fizesse CDR Esse tempo de você dar crítico pelas costas diminuía Mas agora mudou O que que acontece? Vai interagir com as magias, tá? A passiva Por exemplo O ataque básico do Chaco vai interferir O nosso Q, que é o invisível E o nosso E, que é o Tio Chief Poison, né? Que é o veneno de dois gumes Que inclusive é uma magia que tem um nome de veneno Mas não tem veneno Mas acho que tinha que ter um veneno Uma magia que tem um nome de veneno Tá tudo bem Então, todo o auto-ataque O Q e o E Vai ter um efeito a mais Se o inimigo for pego pelas costas Tá O ataque básico pelas costas Vai ter um bônus de dano, tá bom? De 10 a 30, escalado com o level Mais 0.1 de AD Tá? Escalado Então quanto mais AD você faz Mais dano nesse auto-ataque você vai ter E esse dano pode ser crítico Pode gritar O que que eu acho disso daí? Vai voltar antigamente Eu não lembro se vocês Se recordam Quem joga LOL atualmente Não vai lembrar Mas o Chaco antigamente A passiva dele Até a Season 5 ou 6 Se eu não me lembro Quando foi o rework Acho que é a Season 6 Mas até a Season 6 O Chaco antigamente Quando você dava o tapa pelas costas Era 20% a mais de dano Era só isso Eu lembro até que tinha um vídeo Do Chaco Papão Do Chaco Papão Do Papo Papão Que era Ali eu estou usando o Chaco Para dar 20% a mais de dano Ali eu estou usando o Chaco Para dar 20% a mais de dano Então Meio que vai voltar um pouco Isso daí Nótico que não vai dar 20% Mas vai voltar um pouco Daquele dano por trás Vai dar Um daninho a mais né Pelas costas Vai dar um dano a mais Se eu usar o Q Também vai dar crítico agora Usei o meu Q Fiquei invisível E bati pelas costas Crítico de 130% É bem parecido com o que está atualmente Acho que é a mesma coisa E agora o E Quando você usa o E Acredito eu Quando você usa o E Você vai dar um dano a mais Pelas costas né O inimigo tem que estar de costas tá Vai escalar com a P E vai dar um slow adicional De 20% Se seguir pelo slow atual Quando você joga A faca Vai dar 30% de slow Né Inclusive o E Também tem um efeito passivo Porque se você não usa o E O alto ataque vai dar slow Do chaco tá Então a gente tem que saber Se vai continuar o slow Inclusive eu vou falar o E Para vocês O chaco não está falando Que está dando slow Né Não sei se retirar Ou se vai continuar Mas se Se está falando que Quando eu jogar O meu E Vai dar um slow adicional De 20% Pelas costas Então o slow Pelo menos quando joga Continua Eu quero saber se o slow Quando dá o alto ataque né Quando dá o alto ataque Do chaco E se continua Sem usar o E Eu acho que tinha que dar slow Mesmo usando o E Ou não Tá ligado Por exemplo Bateu no cara Deu slow Se mesmo se eu usar o E Continua dando slow No alto ataque Eu acho que não tinha que ser Uma passiva que Perdesse Quando eu usasse o E Tá Vamos ver como é que vai ser No rework Inclusive eu vou fazer A gameplay Quando sair tá De AD E chaco AP Na jungle O nosso Q O que acontece Eles falaram que tem que ser O Q do chaco tem que ser Uma magia funcional De combate No nível 1 Tá Mas que conforme você upa Vai perder um pouco Tá O que acontece Atualmente o Q do chaco No nível 1 Tem um segundo e meio Eles querem colocar o nível 1 do chaco Do Q Como dois segundos e meio O que que isso abre pro chaco Eu atualmente Eu não tava mais o pano Maximizando o Q Eu tava gankando De um jeito diferente E maximizando o E Porque eu dou Como eu jogo de colheita De chaco atualmente Não Esse chaco aqui Eu mesmo assim Eu tô maximizando o E Mas o maximizar o Q É legal porque você tem Mais tempo de Q Você tem mais tempo de invisível Pra poder gankar E aí muita gente Tipo 99% Tava maximizando o Q Pra ter mais tempo de gank Né Porque Um segundo e meio Pra gankar É muito pouco Então você A maioria das pessoas Upavam o Q Do chaco até o 3 Pra ter aquele Né Aquele gap De usar o Q Pela parede de invisível E chegar no cara Em 3 segundos E dar o tempo certinho Eles diminuíram Diminuíram não Aumentaram do nível 1 Né Era um segundo e meio Pra dois e meio Dois e meio Dá pra gankar Dá Pra você gankar Por exemplo No mid em diagonal Pra pegar o mid Dá pra gankar suave Pra pegar o top Gankando Gankando por trás Se ele tiver puxado Dá pra gankar Então Dois segundos e meio É suave Pra você poder gankar Tá O cooldown do chaco No nível 1 Diminuiu Era 16 segundos E diminuiu Pra 12 Mas Vocês lembram Que o chaco Quando você usa o Q E dá o tapa Nas costas do cara Você diminui 2 segundos e meio Ou seja Se é 16 segundos Ia diminuir Pra 14 13 e meio O cooldown agora Isso aí foi removido Quando você dá o tapa Diminui 2.5 segundos Foi pra 12 Então você ganhou 4 segundos aí De chaco Isso é muito bom Tá E o que mais Agora o dano do chaco Né Esse Esse nosso o que Esse dano Pode gritar O dano AP Foi removido E agora você vai ser escalado Com AD Tá bom 25, 35, 45, 55, 65 Aumentou o dano base Mas diminuiu O escalado Tá bom Então o que eu já falo Pra vocês Se você tem Um Um invisível de chaco Lembrando que esse invisível De chaco Não é revelado por pink Tá A pink não revela O que do chaco Só revelado O Você invisível de chaco Quando você Ativa o oráculo E ainda só revela ele invisível Tá bom Não revela Pra você dar auto ataque nele Só dá pra jogar magia Invisível Então eu acredito Que eu Eu pelo menos Vou upar Só um ponto Com o Q do chaco E vou continuar Maximizando o E Vocês vão ver o porquê Que eu vou falar disso Tá bom Não vou priorizar Em maximizar o Q do chaco Mesmo fazendo AD ou AP Vou continuar maximizando o Q Fechou? Jack the box Que é o W Né? Caixinha surpresa Eles mudaram a parada Que foi muito legal Quando você faz chaco AD Você é obrigado A fazer Tiamat Certo? Inclusive vou ter que fazer Vários testes Mas eu acho que vai Vai ter que fazer É O Tiamat ainda Porque Vai ter um momento de chaco Que você vai ter que dar Split push Pra quem não sabe Split push é quando você Pega uma rota Pra puxar Mas eu não vou entrar Muito em detalhes Qual rota você tem que puxar Se é top Se é bot Aí depende de Que hora vai nascer O dragão O barão Mas Pra quem faz chaco AP Você não faz A Tiamat Então Chaco AP na Django Era muito demorado Era muito ruim De fazer um chaco AP na Django Não era legal O que eles implementaram agora? O dano Da chaco box Continua sendo AP Tá bom E agora vai atirar Em todos os Alvos também A chaco box Vai ter dois tipos de efeitos Se tiver por exemplo Vamos supor Eu vou colocar a chaco box No No red Ela vai dar ali por exemplo Single tag De 35 No nível 1 Tá Se eu por exemplo Jogar nos aquaminas Que são aqueles periquitos Ali que tá perto do mid Perto do red Vai dar um dano de 15 Em área Então imagina a chuva de A chuva de De pogchamp A chuva de De tiros Que a chaco box Vai dar em área Então isso já abre Um 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 pensamento De que você tem que Comprar Começar a A limpeza de chaco Com talismã Tá E Se você vai fazer Um chaco AP Não precisa De você Começar por exemplo Com a pérola Pérola do rejuvenescimento Igual eu começo Começa com a Talismã Tanto a chaco AD E chaco AP Vai começar agora com talismã E vai E o chaco AP Pra começar com poção E o AD Com pérola Tá bom Rodil O que que eu prefiro Melhor o pá Por exemplo Então agora de chaco Na jungle É melhor o pá O AP Maximizar No caso a magia O chaco AP É melhor maximizar O W Ou melhor maximizar Outra spell Aí rapaziada Eu teria que testar Por que Como você já tá Upando Fazendo ele AP E ele já vai Ele já vai bater em área Eu acho que ainda Compensa Você fazer um chaco AP Maximizando o E Tanto no chaco AD E AP Eu acho que compensa Maximizar o E E eu vou mostrar pra vocês Agora o porquê Tá Two Chief Poison Que é veneno de dois gumes Tá O que que eles falaram aqui É Que o veneno de dois gumes Vai ser bom Tanto no early game Como no late game Tá bom E no early game Teve um buff No early game E no late game Vai continuar Vai ficar melhor ainda No late game Tá bom Comparado ao chaco atual Abrindo pra não letalidade Builds E habilita de chaco AP Escalar melhor Por que que vai escalar melhor Também com chaco AP Tá ali ó Damage type Antigamente O dano O tipo de dano Do chaco O atual no caso né O atual dano do chaco No E Ele é AD Mas escala pros dois Por exemplo Se eu fizer Ai ficou com 500 500 de AD adicional Vai entrar o dano Porém esse dano Que vai entrar Esse 500 de dano Não vai ser como um dano AD Vai ser como um dano AP Então o que acontece Vai ser da hora o seguinte Vamos supor que você tá de chaco AD O cara vai falar Pô o cara tá com 500 de dano O cara tá bolado Matando todo mundo Esse dano Que vai entrar do AD No cara Vai ser como dano AP Mesmo você Bui o dano AD Então O cara vai meio que bugar O Rex Drinker Você anula bastante Chaco Então Você fazer um Rex Drinker Ou Zonias Etc Vai anular bastante Chaco né O Rex Drinker Ainda mais Vai anular muito mais Tá Devido Ao jeito que o E Tá agora Tá Que vai ser como dano mágico Mas vamos lá Escalou com AP Agora vai escalar Escalar muito mais No early game Pode ver que agora Antigamente era 55 Agora vai escalar 70 Quando você joga a faca Tá E vai escalar com 0.8 De AD e AP Tá Então o AD O AD vai escalar Tá bom O AP também escala Porém você fazendo Como eu falei Você fazendo AD O dano que vai entrar no cara Vai ser como AP Tá Que o dano O tipo de dano Vai ser AP Vai ser mágico Vai entrar como dano mágico No cara Mas você pode fazer O chaco AD O chaco AP normal Vai dar dano do mesmo jeito Vai dar pra você Fazer dos dois chacos Tranquilo E outra coisa que mudou Né O execute Antigamente Lembra que eu falava pra vocês Rapaziada Nunca começa jogando AD chaco Porque você tem que Diminuir a vida do cara Quanto menos vida você tem Conforme você joga a chaca Vai dar Joga a faca A chaca Conforme você joga a faca Vai dar mais dano no cara Isso mudou Tá Isso era baseado Na vida perdida do alvo Quanto mais vida você tirava Você jogava a faca Mais dano você dava na faca Agora vai ser diferente Vai dar 50% a mais de dano Conforme o cara tem Menos de 30% de vida Tá Então vai ser o execute Mesmo padrão Se você por exemplo tem Vamos basear em 170 Mais um AD adicional Vamos botar 300 Você jogou a faca Dei 300 de dano na faca Mais Né Jogou a faca no cara Com menos de 30% Vai dar 300 Mais 50% 450 de dano na faca Tá Isso baseando num dano Superfluo Né Vocês entenderam Como é que eu expliquei isso aqui Na O que que fica legal no chacapé agora Você Imagina você com colheita Você bate no cara E aí depois você pega Joga a faca Com 30% de vida Mano Automaticamente Estourando a colheita Estourando essa faca Estourando o eco de Loden Do item da jungle O cara morre Então eu acho que o chacapé Vai ficar muito gostoso de jogar E o chacapé também É No Na ult também Vai ficar muito gostoso Olha só O chacapé agora Na ult Tá falando aqui Vai ficar forte Para as duas builds Tá bom E vai ter uma mudança No clone A explosão no clone Tá Então tá Você pegou Você ultou Quando você pega Tá lá Batendo Ela vai continuar dando Menos dano Que o chacapé normal Tá Não tá explicando aqui Mas acredito que é isso E Tá Beleza O chacapé explodiu Pum O clone Vai dar Continuar dando Vai dar um pouco a menos Tá vendo que no primeiro nível Vai dar de 200 Foi para 150 Do segundo nível De 300 para 225 Do quarto Do terceiro nível No caso Foi de 400 para 300 Diminui o escalonamento De AP Porém Eu vou tentar explicar Para vocês O que aconteceu agora Olha que escroto Quando o chacapé explodia Ele criava aquele 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 ouro que tudo vê O triângulo De De Chacobox Inclusive O jungle inimigo Ele pode esmitar Esse chacobox Que vai estourar Todas as três O golpear Estoura O chacobox Do chaco Tanto a chacobox Do W Como a chacobox Da explosão Da ult Do clone Então o que vai acontecer Quando explodir O clone do chaco Agora Automaticamente Vai dar fear E a chacobox Já vai começar Atirar Atualmente Esse clone Quando explode Ele faz As chacobox E dá tempo Do cara sair Porque demora Um segundinho Para o clone Para a chacobox Ativar Dar o fear E começar A atirar E essa chacobox Vai ter o mesmo Efeito do W No alvo Único Vai dar mais dano Se for em área Então vamos lá Estou no celular aqui O chaco Um dano Single target Vai dar mais dano Nessa chaco Box Do clone Do ult Vai dar mais dano E no AOE Vai também Dar Praticamente Quase o mesmo dano Do W Do chaco Diminui um pouquinho Mas é praticamente Quase a mesma coisa Bem forte também Tá bom E o fear Ficar com um segundo Antigamente Era com 75 1 1.25 Agora vai ser Um segundo Um segundo Em todos os níveis Ou seja Vai dar para você Beitar bastante No sentido de que Se for um campeão melee Além de estourar O clone Vai dar fear E a chacobox Vai começar a atirar Tá, 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 tá Lembrando que a chacobox Do chaco Ela dá duas paradas Por segundo Então vai ficar muito gostoso Eu acho que o chaco Vai ficar legal Eu preciso jogar com esse chaco Aqui, né Nessa Nessa lista Aparentemente Tá da hora de jogar Vai ser um chaco Bem gostoso Tanto jogar com uma P Como uma D Vai dar por exemplo De você pegar a mesma runa Vai dar para você pegar Por exemplo Uma coleita ou um trovão E aí Lá na partida Você decide o que você faz Vai ser a P ou a D Bem delícia Bem gostoso de jogar mesmo E eu acho que a Riot Acertou Nessa mudança do chaco Tendo em vista De que ele estava Muito fraco no early game E agora ele vai ser forte Forte no early game Um pouco mais forte Igual no mid game E um pouquinho mais fraco No late game Mas eu acho que mesmo assim Ele vai conseguir fazer dragão Do mesmo jeito Lógico Solo Barão solo E eu acho que mesmo assim Se ele estiver mais forte Que o ADC inimigo Ele vai conseguir Dar praticamente ainda Um hit No ADC inimigo Eu tenho certeza Não tem como Tá bom? Então espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Compartilhe com seus amigos Uma visão diferente Que eu tive De outros vídeos Assisti outros vídeos Assisti o vídeo Do Dark Inclusive o Dark Me comentou de mim lá Falando o que eu achei do vídeo Agradeço o Dark Por lembrar de mim E evita meu vídeo do Joko Explicando sobre essas magias Então é isso Um beijo pra vocês Tamo junto Deixa o feedback nos comentários O like nesse vídeo Que é muito importante E quando sair o gameplay O rework do Chaco Também vou fazer a gameplay AD e AP para vocês Tá bom rapaziada? Tamo junto Se inscreve aí Para os próximos vídeos Ativa as notificações aí E é nóis Me segue nas redes sociais Não esquece Tamo junto É nóis Valeu Fui